Excelente produto da Mokut, vendido pelo Gearbest, chegou com 27 dias, muito rápido, pela distância que é comprado na China. Produto excelente, acabamento muito bom, e veio com cabo USB e a caixinha. Muito bom, bom entretenimento, show de bola. Gearbest, primeira compra na Gearbest, chegou muito rápido, muito bom, parabéns, excelente produto.